Quais dados são coletados, Anderson? Olha, poderia passar aqui horas falando sobre cada dado que é coletado, dando exemplo de cada um, mas essa live teria muito, muito tempo de duração. Mas eu resolvi fazer um apanhado para não deixar essa live imensa. E claro, eu já trouxe vários exemplos em Cyberlives anteriores, e vou trazer algumas outras aqui hoje, só para você ter uma ideia. Os dados que são coletados sobre você, no geral, de forma geral, claro, a depender do quão você se importa com a sua privacidade. Se você é um usuário que ainda não começou a trabalhar nisso, é provável que todos esses dados estão sendo coletados agora, neste momento. De novo, esses são apenas alguns dos dados que são coletados sobre você, tem muito mais. Mas esses aqui são os mais comuns e digamos que são os mais importantes. Seu nome real, idade, cor, sexo, o que você faz, o que você trabalha, com a sua renda e estado civil. Mas Anderson, como é que eles conseguem obter tudo isso? Simples. Quando você cria uma conta, você vai lá e informa o seu nome real, acredito eu. Você tem que informar a sua idade. Pelo seu comportamento, dá para descobrir a sua idade. Pelo que você curte, pelo que você segue, as páginas que você segue, dá para ter noção ali da sua idade. Ou você preenche isso em formulários na internet. Ou quando você faz cadastro em sites, você informa esses dados. Esses dados são compartilhados com terceiros. Cor, sexo. Pela sua foto, pelo seu estado civil, já dá para saber qual é o seu sexo. No que você trabalha, você posta isso no seu perfil. Ou se você tem um perfil no LinkedIn, é fácil saber no que você trabalha. Seu cargo, quanto você ganha. Bom, isso só no primeiro aqui, né? Depois, seu endereço de residência. Através da localização precisa. Você deixa ativado aí este recurso no seu aparelho ou no seu computador. Ou a localização aproximada. Através do quê? Do seu endereço de IP. Endereço de IP do seu aparelho, do seu computador ou do seu smartphone. Seu endereço de e-mail e número de telefone. Conforme você vai criando o endereço de e-mail e cadastrando em outros sites. Mesmo vale para o seu número de telefone. Que você, inclusive, permite que aplicativos no seu aparelho leiam este número. Tenham acesso ao número do seu telefone. Cada página que você visita. Onde clica na página. O que digita ali na página. Suas preferências de conteúdo. Preferências políticas, religiosas. Seus contatos. Sua agenda. E-mails, mensagens, SMS. Registro de chamadas. Sim, se você concede essa permissão. Ou aplicativos pré-instalados no seu smartphone. Que já vem com essas permissões concedidas por padrão. Eles coletarão aí todos esses dados. Suas fotos, vídeos, áudios e documentos. Seja localmente no seu aparelho ou em nuvem. Caso você conceda permissões para aplicativos acessarem essas informações, esses dados. Eles terão acesso a tudo isso. Inclusive o aplicativo que você utiliza aí por padrão. A galeria, por exemplo. Ou o gerenciador de arquivos. Se for da Google, a Google tem acesso a tudo isso. Ou caso você armazene na nuvem, né? Dropbox, Google Drive, iCloud, OneDrive e por aí vai. Histórico de pesquisa. Suas buscas. Seja no buscador ou seja no YouTube, por exemplo. Você mantém isso ativado. Informações do navegador e aplicativos. Dados de saúde e relações sociais. Mais informações sobre o seu dispositivo, seu smartphone, seu computador e dispositivos próximos ao seu dispositivo. Com base ali no Bluetooth. Caso você ative o Bluetooth em algum momento para se conectar ao fone de ouvido. É o fone de ouvido Bluetooth. Que é bem conveniente, né? Porque usar cabo é terrível, né? Usar cabo é uma porcaria. Então você ativa o Bluetooth, mas o seu aparelho começa a se anunciar a vários outros dispositivos à sua volta. E os dispositivos se anunciam de volta para o seu aparelho. E aplicativos que têm acesso ao Bluetooth, por exemplo, coletarão então os dispositivos que ele consegue identificar. A antena do seu aparelho consegue detectar a sua volta. E etc. Enfim. Digamos que esses são os dados mais sensíveis que são coletados sobre você todo santo dia. E quem coleta esses dados? Quem coleta esses dados se chama BigTax. Na verdade, várias empresas coletam seus dados. Desde o site que você acessa, a depender de como você navega na internet, mais uma vez. Ao aplicativo que você instala. No seu computador ou no seu smartphone. Só que esses dados, na maioria das vezes, são coletados por elas. Através delas. Usando a tecnologia delas. Das BigTax. E quem são elas? Quem são as BigTax? Essas aqui são as BigFives. Que é a Meta. No caso, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. Google. Que é dona do YouTube. E centenas de outras empresas. Microsoft. Amazon. E a Apple. Só que tem várias outras, né? Menores. Adobe. Tem o Twitter, né? Agora a X do Elon Musk. Enfim. Mas essas são as que mais concentram dados. As que mais rastreiam usuários na internet. As que mais rastreiam usuários nos sistemas, em seus dispositivos. São essas aí. Agora, tudo que você utiliza, dessas BigTax, são pagos com isso aqui, ó. Com dados. Todos esses dados aqui, são agrupados. São reunidos. A fim de torná-lo um indivíduo único. Pra quê? Pra que elas consigam ser muito, muito precisas. No direcionamento de anúncios. Pra que a plataforma de anúncio dessas empresas valham a pena pagar. Pra que os verdadeiros clientes dessas empresas, ou seja, os anunciantes, continuem pagando ali pra anunciar seus produtos. E podem ser anunciantes idôneos, honestos e podem ser anunciantes desonestos. Mal intencionados.